Fala galera, Lelo Pet Nara trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí, vocês sentiram falta dos vídeos? É pessoal, tive que passar alguns dias sem postar vídeos, mas aí tô voltando postar vídeos. Tava resolvendo algumas coisas pessoais, beleza? E aí, como é que vocês estão? Antes de começar o vídeo, deixa eu mandar uns abraços pra uma galera muito top. Queria mandar um abraço pra toda a galera da Charneca e Charnequinha aqui do Cabo Santo Agostinho. Galera sempre marcando presença nos vídeos, galera. Tamo junto. Também gostaria de mandar um abraço muito forte pra toda a galera da Paraíba, gente. Recebo muita mensagem da galera da Paraíba. A galera daí é muito forte, tem muito esse bito bom. Então, abraço a todos aí da Paraíba. Um abraço, um abraço pessoal pra todos vocês aí do Ibura também, de Olinda, a galera de Penedo. Ô, galera boa! Sempre fala comigo aqui no Instagram. Lá no Instagram, né? Porque aqui é YouTube. O pessoal sempre fala comigo lá no Instagram. Também a galera aí de Parnamirim. Também um abraço a todo mundo pra Parnamirim aí no Rio Grande do Norte. Um abraço a todos vocês. E tamo junto. Vocês são fera, cara. Troco muita ideia com a galera boa lá no Instagram. Se você não me segue, vou deixar o link aí embaixo na descrição. Então vai lá, me segue no Instagram. E tamo junto, pessoal. Vamos pro vídeo. Então, galera. O vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês as 5 coisas que eu não uso na minha criação. Eu selecionei essas coisas baseado em muitas perguntas que eu recebo lá no Instagram. Do pessoal perguntando. Lelo, eu posso fornecer isso pro meu cibito? Lelo, eu posso fornecer aquilo pro meu cibito? Ah, Lelo, fulano me falou que isso é bom pro meu cibito. Galera, a minha verdade, ela não é absoluta. Quero deixar isso bem claro pra vocês. O que eu vou falar aqui pra vocês é o que eu não uso. E isso não quer dizer que vai fazer mal ou vai fazer bem pro seu cibito. Isso que eu tô dizendo. Algumas coisas realmente fazem mal. Mas outras são apenas porque eu optei por não tá usando no meu manejo, beleza? A primeira coisa que eu recebo muita pergunta. Lelo, eu posso colocar? Lelo, eu devo colocar? É sobre a paçoca. Gente, eu não utilizo paçoca na minha criação e nem aconselho vocês a estar utilizando também a paçoca na criação de vocês. Por que eu não aconselho vocês a estarem utilizando a paçoca? Porque, pessoal, já tiveram inúmeros casos de problemas com pessoas que forneciam paçoca pros seus cibitos e, de repente, seu cibito ficou fofo, parou de se alimentar, não que mais se alimentar. Teve também casos de cibito que tiveram constipação alimentar. Que é como se fosse uma infecção alimentar. E, pessoal, então eu aconselho a vocês não tá... Gente, perdoa a zoada, gente. É porque eu não tenho estúdio. Eu tô gravando aqui na janela, aproveitando a luz. E a zoada é bronca. Então deixa o like aí, porque a gente tá fazendo aqui, mas não é improvisação, cara. Então, vamos voltar ao assunto. Então, gente, voltando pro assunto. É porque já houveram muitos casos de pessoas que forneciam alguns desses alimentos que eu vou falar pra vocês. E as aves tiveram constipação alimentar. Elas ficaram com dificuldades de evacuar. Ou seja, de defecar. E isso faz muito, isso faz muito, muito mal pra sua aves. Então tem que ter bastante cuidado na hora da alimentação das suas aves, beleza? Então, primeiro item que eu não utilizo e também não aconselho ninguém utilizar é a paçoca, pessoal. Evita tá utilizando isso aí, porque isso aí não... Assim, né? Tem gente que vai dizer que faz bem, que faz mal, mas ao meu ver não traz nenhum benefício pra sua aves, tá, pessoal? Ave, a gente tem que cuidar com bastante cuidado, amor e carinho, porque são vidas. Então a gente tem que tá cuidando e se dedicando pra que nada de mal venha acontecer com as nossas aves. Não é isso? Isso é o nosso objetivo. Tá bom, tá bom. Agora vamos mudar de tema, senão eu falo demais, bicho. É porque você não tem ideia. Eu falo demais. Quando eu começo a falar esse bicho, eu não quero mais parar. Então, vamos mudar de assunto. Vamos pro segundo item que eu não utilizo. E também, esse eu deixo a critério de vocês, porque é uma coisa que o cibito se alimenta, mas tem que ter muito cuidado no manejo com essa fruta, que na verdade eu vou falar de uma fruta agora. Que no caso é a banana. Gente, quando fornecer a banana pro seu cibito, a gente tem que ter muito cuidado, porque também existem vários e vários e vários relatos de cibitos que tiveram algum problema após terem se alimentado constantemente. Pessoal, eu tô falando constantemente, ou seja, se alimentado todos os dias dessa fruta. Porque essa fruta, ela é um alimento mais pra gatoranos e saíras, que no caso são as guriatãs verdadeiras, os vem-véns, que no caso são os sem aços, os freio domingo, e entre outros fássaros. Então, pessoal, eu não utilizo a banana no meu manejo, tá pessoal? Tem gente que utiliza com sucesso, aprendeu a fazer o manejo com ela, e hoje utiliza na criação com sucesso, mas eu aqui, Lelo, não utilizo. E quem quiser utilizar, peço que tenha bastante cuidado e cautela na hora de estar utilizando essa fruta no manejo de vocês. Pessoal, perdoe o cachorro latino, é o cachorro do vizinho aqui, pessoal. É bronca, meu filho, é bronca gravar vídeo aqui, mas estão aí, né? Vamos para o terceiro item da nossa lista. Vamos para o terceiro item dessa lista, pessoal. Esse item é um item também que o pessoal gosta muito de estar utilizando em farinhadas, em várias coisas, e eu não utilizo. Se você utiliza, boa, cara. Se você acha um jeito de utilizar, boa. Vou explicar primeiro por que eu não utilizo. Gente, eu não utilizo porque eu acredito que a ave, o cibito, o intestino dele funciona da seguinte maneira. Ele foi projetado para digerir néctar, frutas e insetos, e não isso que eu vou falar para vocês agora. Uma coisa que eu não utilizo aqui de maneira nenhuma é a farinha de castanha, ou farinha de ameduim, ou farinha de qualquer outro desse, de ameduim, castanha, essas coisas. Eu não utilizo porque eu acredito que não seja uma coisa que venha acrescentar na alimentação do meu cibito, pessoal. Se você utiliza, beleza, não é uma coisa errada você fazer. Então, galera, outra coisa que eu não utilizo mais, eu já utilizei, mas hoje eu não utilizo mais na minha criação, e eu sei que essa vai dar discussão, galera. Porque tem muita gente que usa, muita gente, assim como eu utilizei por algum tempo. É o danônio, o iogurte. Pessoal, não forneço o danônio, o iogurte, porque também não vejo motivos plausíveis para estar fornecendo isso para minhas aves. Não acredito que isso venha trazer nenhum benefício para minhas aves. E eu sei que muita, muita, muita gente utiliza. Aí o pessoal vai dizer, ah, Lelo, mas eu boto para a minha ave e ela come tão bem. Sim, pessoal, o fato da sua ave se alimentar não quer dizer que seja bom para ela. E o que eu procuro é assim, ó. Vê, minhas aves estão aqui, ó. Nem apresentei elas. Estão aqui. Estão cantando desde o começo do vídeo. Por quê? Isso é o quê? Porque são boas, sim. Mas elas se tornam aves boas através do trato, pessoal. É só dar trato para o passarinho. Você tem um passarinho aí que está meio parado. Aí fala, Lelo, como é que eu faço para foguear? Eu sempre digo, trato, galera. Tem que dar trato. O passarinho precisa só disso e passear. Tem que cuidar bem. Aí o passarinho fica assim, ó. Entenderam? E isso não é apenas no cibito, não. Você tem dúvida? Chega no criador de papacapim. Pergunta, cara, o que é que tu faz para o teu passarinho cantar tão bem? Chega no criador de trinca-ferro, pergunta. Chega no criador de canário da terra, de curiol. Independente do pássaro. Independente da espécie do animal. Quando se trata de criação exitor, que é a criação feita fora do ambiente natural. Isso aqui, ó, que a gente faz é chamado de criação exitor. Que é a criação fora do ambiente natural. Então, a gente tem que cuidar, dar trato. Se a gente mantém o pássaro na condição de estar numa gaiola. Que para muita gente é um crime. Mas, pessoal, a criação exitor, ela é necessária. Ela se faz necessária. Porque muitas espécies hoje, elas só estão voltando para a natureza graças à criação exitor. Que é totalmente diferente do tráfico de aves, tá, pessoal? Porque aqui, ó, eu sempre falo, pessoal, que eu odeio alçapão. Então, pessoal, vamos voltar para o assunto do vídeo. Senão, eu vou entrar em outro assunto aí. A gente vai fazer um vídeo aqui de duas horas. E não é isso que vocês querem. Vocês querem saber os cinco itens que eu não utilizo na minha criação de cibito. Vamos lá, pessoal. O quinto e último item é um item que também, quando eu comecei a falar isso, deu bastante polêmica, gente. Muita gente, não, não é verdade, não sei o quê. E eu também achava assim, pessoal. Mas, graças ao comentário de um biólogo, em um dos meus vídeos, a gente foi, começou a trocar ideia. E ele me explicou. E hoje, graças a Deus, eu estou livre desse mal que fazia para os meus pássaros. Que é o leite, pessoal. Isso mesmo, o leite que muita gente fornece para o cibito. Não é legal fornecer leite para o cibito. E eu vou explicar para vocês o porquê, pessoal. Porque o leite, como todo mundo já sabe, o leite, ele é para mamíferos. E o pássaro não é mamífero, pessoal. E o pássaro, ele não produz a lactase. O leite, ele é para mamíferos que produzem a lactase. Os pássaros não produzem lactase. Então, eles não têm a enzima responsáveis pela digestão do leite. Então, por qual motivo usa leite na criação de pássaros? Não existe nenhum motivo, pessoal. Então, eu não aconselho. Eu não uso. Também não aconselho. Por muito tempo, utilizei. Na verdade, quando nós começamos aqui de Pontos Carvalhos a criar cibito, a alimentação que nós dávamos era vevita, aquela comida de sem açúcar e sabiá, passada num liquidificador com leite e açúcar. E o cibito da gente só vivia fofo, pessoal. Não cantava, era fofo direto e a gente não sabia o porquê. Era justamente por conta de uma má alimentação. Oxe, naquela época a gente nunca imaginou ter um cibito feito a gente tem hoje, pessoal. A gente começou a evoluir, aí começou a usar a farinha láctea, que é menos mal. Que a farinha láctea já tem coisas boas para o cibito. Sim, voltando aqui. Depois que nós descobrimos a farinha láctea, cara, aí foi só sucesso na criação. O cibito, tudo bom, fogoso, o cibito se alimentando bem. Só que depois de muito tempo criando, você percebe que a farinha láctea é muito boa. Mas ainda ela não preenche todas as lacunas da alimentação dos nossos pássaros. Dá para ver que eles sentem necessidade de alguns outros alimentos que eles teriam de forma natural. que a farinha láctea não suple, até porque a farinha láctea não foi um alimento pensado para o cibito. E sim para crianças. E foi daí que eu conversando com um amigo que trabalha com nutrição animal, eu junto com ele desenvolvi essa farinhada aqui, pessoal. Que é a minha farinhada que muita gente já conhece. E hoje é o que eu uso aqui nas minhas aves. E o resultado é o que vocês veem aí nos vídeos, tá pessoal? Essa aqui é a minha farinhada, tá pessoal? E essa minha farinhada de mamão, pessoal, me ajudou muito aqui em uma questão que foi na questão das aves pegarem a CC2030, que é uma farinhada excelente, excepcional para qualquer tipo de ave. Só que os cibites, a maioria dos meus cibites não pegava a CC2030, independente se eu misturasse com farinha láctea, de qualquer forma. Algumas pegavam, outras não. E depois que eu comecei a fazer essa farinhada que tem a CC2030 também, as aves pegam e parece que estão comendo a farinha láctea, sabe? A taxa de rejeição dessa farinhada é baixíssima. Inclusive todas as aves que tem aqui em casa só se alimentam dessa farinhada. As aves que chegam também. Então, eu só tive sucesso até hoje com essa farinhada. Já faz o quê? Oito a nove meses que eu estou utilizando essa farinhada. Eu utilizei por muito tempo. Então é isso, né, pessoal? Falei as cinco coisas que todo mundo utiliza e eu não utilizo na minha criação. Espero ter ajudado vocês. Espero ter aberto a mente de vocês um pouquinho sobre essas coisas. E se você quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no meu Instagram, que vai estar embaixo na descrição. Lá eu sempre posto os vídeos nos stories, resenhando, fazendo perguntas. E também embaixo vai ter o link para o grupo do WhatsApp. Então, entra lá, galera. Tamo junto. Não se esquece, galera. Deixa o teu like e se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui no vídeo. Tá, pessoal? O importante também de você estar seguindo lá no Instagram é que lá vai ter sorteio. Tô esperando só os patrocinadores tudo certinho para começar a fazer os sorteios para vocês que seguem lá no Instagram. Tamo junto. Lelo Pet é nóis. Criar e preservar, pessoal. Tamo junto.